Olha o que eu achei! Minhas Barbies antigas dos anos 90 e 2000. Bora fazer um tour por elas? Mas antes da gente começar, se você é novo ou nova aqui no canal, oi, eu sou a Sanja, se inscreve no canal, deixa sua curtida nesse vídeo, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no canal. E se você for membro do clube de membros do meu canal, você assiste não só esse, mas todos os vídeos longos que eu posto aqui antes de todo mundo, que é uma chance muito legal pra quem gosta de ser anotado primeiro, comentar primeiro, assistir o vídeo primeiro, enfim. Pra ser membro do canal é só clicar no link da descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado pra página de ser membro. O que seria esse saco aqui escrito buffet infantil e abadabadu com a filha do Flintstone, com a pedrita e o bambam, lembrei. Eu vou explicar pra vocês o que é isso, o que é esse saco laranja. Eu só não tô com ele na mão, que é muito pesado, gente. Mas então, na minha época, né, eu não sei se hoje em dia ainda tá assim, gente, me falem aí quem souber, quem for mamãe, quem, 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 enfim, me falem. Eu não sei se hoje em dia ainda tá assim, mas na minha época, a pessoa, né, ia fazer festinha infantil, e aí o buffet disponibilizava esses sacos aqui, igual o de Papai Noel, que eram sacos pra gente colocar os presentinhos. Os convidados iam chegando, iam dando os presentes, e aí colocava tudo nesses sacões, assim, pra poder ficar mais fácil de depois levar pra casa. E eu guardei esse, e tem mais uns que eu... Eita! Tem mais uns que eu guardei, mas esse daqui é um deles, diretamente dos anos 2000. Não fala o ano, mas... Sei lá, 2001, 2002, sei lá. É de quando eu tinha uns 5, 6, 4, 5, 6 aninhos. Aqui, o que aconteceu com o passar dos anos? Claro, eu brincava muito de Barbie, pó e tudo. E aí a gente pegou os sacos e colocou algumas das Barbies que restaram aqui, umas doamos, mas aqui tem algumas antigas, não são todas, ainda tem mais Barbie que eu tenho. Inclusive tem as modernas, que eu tenho Barbie de hoje em dia. Tem algumas outras antigas que não estão mais aqui, eu não sei, eu preciso achar pra vocês. Mas hoje a gente vai fazer um tour pelas Barbies dos anos 2090, que eu tenho e achei aqui, nesse saco aqui dos anos 2000. Beleza? Todas que estão aqui dentro. Outro dia eu posso tentar achar as outras, e mostrar mais, né, o que faltou pra vocês. Então vamos lá, pegar bem aleatório, assim, tipo, sem ordem. A primeira que vier, a primeira que quiser aparecer pra vocês, que não for envergonhada. E a primeira foi a... Eu amava tanto essa Barbie. A Barbie Bob Esponja. Essa daqui é de 2002, mais especificamente. Falando, tinha 5 aninhos quando eu ganhei ela. Ela tinha, na verdade, Maria Chiquinha e um óculos de sol azul. Só que, né, né, não tem mais. Eu amava a Bob Esponja, entendeu? Eu fui uma criança que assistia, não perdia um episódio de Bob Esponja. Amava de paixão, achava o máximo. Ai, gente, quem aí gosta? E essa daqui é a foto da caixa da bonita. E como vocês podem ver, vinha também com Bob Esponja, um chaveirinho do Bob Esponja. Onde tá esse chaveiro? Não sei. Mas eu queria muito achar, só que eu realmente não sei onde tá. Então só sobrou a Barbie intacta aqui, mais ou menos, né, porque não tá mais com penteado. Eu não sei por que que eu soltei a Maria Chiquinha da gata, mas eu soltei. Ela continua fofa e, como vocês podem ver, Bob Esponja na camisetinha, Bob Esponja e a água-viva na calça dela. E ela é muito linda. E o rostinho dela, deixa eu mostrar pra vocês, o olho dela tem uma cor meio amarelada, que eu acho que foi de propósito pra entrar no amarelo do Bob. Obrigada pela participação. Obrigada. Até a próxima. Tchau! Próxima Barbie. Calma, calma, que eu vou explicar, gente. Eu vou explicar a situação da coitada aqui. Essa é a Barbie Sweetheart de 1997. Eu não lembro exatamente, eu ganhei quando eu tinha, literalmente, acho que eu ganhei nos anos 2000. Pode até ser que meus pais compraram em 97 pra mim, mas eu não, né, 97, gente, eu tinha meses. Eu tinha meses. Eu fui mesmo brincar com isso aqui, quando eu tinha uns 4, 5 aninhos. E o que aconteceu com a gata? Além de eu ter mordido toda a mão dela, eu não sei como que eu fui arrancar a cabeça. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que meus pais ficaram bravos comigo, porque essa Barbie, eles gostavam muito, sabe? E aí, o que que fizeram? Eu ganhei outra, gente. E essa tá conservada e tá bonitinha. E eu não arranquei a cabeça, e eu não mordi a mãozinha. E nem o pezinho, nem o pezinho. E aqui tá ela, gente. Essa era a caixa, ó, que bonitinha. É uma relíquia dos anos 90, lá do finzinho dos anos 90. E ela é linda. Eu gostava muito dela, porque eu gostava desse colar. Eu achava esse colar lindo, eu queria um colar assim. E ela é muito bonita. Realmente, ela é uma das Barbies mais bonitas que eu tenho, eu acho. E eu gosto do vestido também, que é um veludo todo bonito. Eu queria um vestido desses pra mim. Então essa é a Barbie Sweetheart, e essa é a Barbie Sweetheart, que eu detonei. É, não sei o que que eu tinha na cabeça, né? Vamos pra próxima. Essa daqui, gente. Olha que bonita. Eu amava muito o vestido dela. Essa é a Barbie Magic Jewel, de 2001, que eu ganhei quando eu tinha 4 anos. O legal dela é, como vocês estão vendo, bem aqui na caixa. Gente, eu tirava da caixa. Por que que eu tirava da caixa? Porque essas bonecas aqui, não era tipo de colecionadora, que deixa em caixa. Na época eu brinquei pra caramba, e eu guardei até hoje, porque são relíquias. Fizeram parte da minha infância, são boas lembranças. E aí virou uma coleção. Fora da caixa, mas virou uma coleção. Então eu gostava muito dessa. Como vocês estão vendo na caixa, ela vinha tipo com esse frasquinho de perfume aqui. Ela vinha com essas pedrinhas, que era tipo as joias. E as joias mudavam de cor, quando, acho que era mais ou menos assim, quando passava por essa, por esse frasquinho. Você trocava a cor, era alguma coisa assim, era mágico. E eu amava, olha que bonita essa Barbie aqui. Ela é muito linda. Lindona. Próxima! Eita! Gente, essa daqui, ai gente, como eu amava. Eu lembro perfeitamente. É a Fashion Photo Barbie, de 2001. E o que que era legal nela? Eu não sei cadê, mas ela vinha, como vocês estão vendo na caixa, uma câmera. E a câmera funcionava, você fazia click, era alguma coisa bem legal. Era tipo isso. Eu não lembro agora se tirava, revelava a foto, mas, meu, a sensação que dava era que sim. E ai, você podia fazer várias poses com ela. Ela era nossa modelo, e ela é bem flexível aqui, nessa parte aqui da barriguinha, e do cotovelo e tal. E ela fazia poses e poses, e eu achava isso lindo. Eu amava muito essa Barbie, fora a roupa, que eu sempre quis ter uma roupinha dessas. Mas essa é a fashion photo, linda. Próxima! Olha isso, gente. Essa daqui, eu gosto muito dela. Ela é a Dream Glow Barbie, de 2001. Gente, aparentemente, 2001 foi o ano que minha mãe mais me deu Barbie na vida. Tudo é 2001 aqui. E por que que eu gosto muito dessa daqui? Ela é muito especial. Porque eu já dormi com ela, tipo assim, sabe? eu fazia tipo festa do pijama, e ela dormia junto comigo. E o mais legal dela, é que ela é molinha, justamente pra poder dormir. Tipo, ela é uma pelúcia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui ó, a pantufinha. É pelúcia. Pelúcia mesmo. Isso é bem diferente dela. Barbie pelúcia. A cabeça é plástico, e a mão é plástico. Mas o resto dela, literalmente tudo dela, é pelúcia. E eu gostava muito. Ela veio muito completinha, é que agora eu não sei onde foram parar as outras coisas, só sobrou ela. Primeiro, ela brilha no escuro. Não sei se ainda, né? Ai, o cabelo... Sim, as mechas do cabelo brilham, a roupinha brilhava no escuro. Fiz um teste, agora brilha muito pouquinho. Não dá nem pra mostrar pra vocês, mas brilhava muito, era legal. Aqui na caixa, como vocês estão vendo, olha só quanta coisa. Ai, eu lembro disso. Vinha uma luminária de estrelinha, que acendia de verdade. Você apertava embaixo, e a luminária acendia, era o máximo. O ursinho. O ursinho que também, eu acho que ele acendia. E vinha, o que era legal, vinha pasta de dente, pequenininha, uma malatinha, literalmente pra ela ir pra festa do pijama dela. E tá vendo essas estrelinhas? Essas estrelinhas, eram na verdade, presilinhas pro cabelo, que também acendiam. Acendiam não, desculpa, brilhavam no escuro. Ai, essa Barbie é sensacional, eu amo. Agora temos a Barbie Tereza, na verdade a Tereza, da Barbie Palm Beach, que é a versão praia. E eu lembro que eu era apaixonada, eu achava que eu era ela. Sim, eu achava real que eu era ela. Chuta o ano dela, 2001 também. Mas eu achava ela linda, eu lembro de eu brincando dela na praia, vinha com aqui, né, a saidinha, não é a saidinha, como se... Mas esqueci o nome, fugiu da minha cabeça. E o biquíni e tal. E é tudo, não é tipo roupinha, é tudo pintado mesmo no corpo dela. E ela tem uma gargantilha de estrelinha, tem coisa mais anos 2000 do que isso. Barbie Tereza, Tereza. Mas temos a Barbie no saco, também temos o Ken. Esse foi meu primeiro Ken da vida. Eu deixei ele careca, sim. Ken, eu detonei mesmo. Eu fiz umas coisas bem doidas, até pintei ele com canetinha. Coitado, esse foi meu primeiro Ken. Eu não dava muita bola, vou ser honesta. Eu só quis cortar o cabelo dele, porque eu falei, por que não? Porque eu quero. Eu cortei. Eu acho que é 2001 também. Eu comecei a brincar com Barbie nesse ano mesmo, então... Próxima! É a Barbie Salon Surprise de 2001. É, também. Gente, isso é uma saia que mudava, podia tanto colocar assim, mas tá tudo descascado, sabe? Podia usar dos dois lados. Então, deixa eu mostrar a foto da caixa, porque se... Aqui vocês não vão entender nada, só ela, então olha aqui, essa é a caixa dela. Como vocês podem ver, tinha secador, que realmente funcionava, gente, era o máximo. Vinha espelhinho em forma de flor aqui embaixo, e vinha uma cadeirinha de salão pra ela. E você literalmente conseguia mudar a cor do cabelo dela, só usando o secadorzinho. O que é parecida, lançaram, inclusive, eu até já fiz vídeo, quem viu aí meu vídeo comparando uma mais antiga ainda com essa? Essa é de 2001. É uma mais antiga, não, desculpa, uma mais nova. Eu comparei a de 2010 com a de 2024, salão, só que essa daqui é de 2001, é a mais antiga ainda, e tem a pegada do secador. Muito legal. Próxima Barbie, essa lindeza, eu amava tanto ela, eu vou mostrar pra vocês o que eu gostava. Eu amava o cabelo, que tem essa... Tá vendo? Esses frisados aqui, meio que diferentes, eu achava lindo. Mas essa Barbie aqui, gente, ela era uma babá, babá Barbie. Eu achava que era mãe, mas é babá. Estamos falando, então, da... Barbie and Chrissy e Stroll and Play, que é basicamente a Barbie babá, que vinha duas bebês Chrissy's, e vinha o carrinho delas, e vinha um monte de acessórios, e era tipo, basicamente, eu brincava dela andando no parque, com os bebês, e cuidando deles. Ela vinha com bolsinha, tinha mamadeira pros bebês, e é fofo. E ela também segurou, ela tem essa articulação, que dá pra carregar o bebê. Tá vendo? Ela faz assim, e dá pra carregar. Ah, bebê Chrissy! Eita, que desfoque é esse! Tem a bebê Chrissy ainda em algum lugar? Não sei se eu vou achar, mas tá por aí. Eu achei o coelhinho que era da bebê. Ah, tá tudo aí. Gente, vou achar alguma vez, sério. Próxima Barbie é essa belezura, não se assustem, ela é muito legal, muito mais legal do que parece aqui. Essa é a Barbie Totally Yo-Yo. E o que que é isso? Ela não é de 2001, ela é de 1998, quando eu tinha um aninho. E reparem aqui na mão, tá vendo que tem esse encaixe? Basicamente, ela vinha com o ioiô. E ela literalmente fazia o ioiô subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer. Isso era o máximo! Eu amava! O ioiô tá perdido, inclusive outro dia eu achei. Mas agora que eu fui gravar esse vídeo, eu não achei mais. Mas quando eu achar, eu trago um short só dela, pra vocês verem como funciona tudo. É, e deixa eu falar pra vocês, eu achei a caixa também. Essa daqui é a caixa, e gente, vocês não sabem, eu era apaixonada nesse vestido, que tinha uma abelhinha, que era o vestido que veio ela primeiro. Nessa bolsinha, com dois chaveirinhos desses bichinhos, era uma abelhinha também. E essa é a Barbie yo-yo. Próxima Barbie! É de 2002, olha o cabelo da gata, mas enfim, brinquei demais com isso aqui, gente, ó, só tem um sapatinho, e esse que é de outro. Essa daqui, gente, olha a roupa dela que linda. Essa daqui é a Barbie Cut and Style, de 2002. Progresso, não é mais 2001, é 2002. Ela era uma Barbie pra gente cuidar do cabelo dela. A mágica toda, como vocês vão ver agora na caixa, era o seguinte, vinha com tesoura, que inclusive, essa tesoura era uma tesoura rosinha, coisa mais fofa, e eu levei pra escola pra sempre, porque ficou... Nossa, barulho! Para de cortar a grama! O legal é que você podia cortar o cabelo dela, tinha cabelo tanto ondulado quanto liso, e você podia cortar, como vocês vão ver na caixa, e ele crescia de novo. Era essa a mágica, era muito lindo. E vinha também com Baby Lizzie, chapinha, tudo isso pra você poder estivizar, quer dizer, customizar o cabelo da sua Barbie. E era muito legal, eu não sei agora como que funcionava, não me perguntem, mas eu sei que eu brinquei muito com isso, e eu adorava, gente. Eu achava muito mágico, era mágico, era uma coisa mágica, né Barbie? Próxima! Ela... Os cabelos... Gente, eu preciso dar um trago dos cabelos. Mas a próxima é essa daqui, é a Barbie Fashion Fever, eu não lembro exatamente o ano, mas eu sei como que é a caixa, e essa é a caixa aqui. Ela vinha com essa, como se fosse uma prancha, né, uma chapinha, e a gente colocava as tintas na prancha, e podia mexer o cabelo dela, e o nosso. O vestido é esse que veio nela mesmo, o sapato não sei. E essa é a nossa queridinha, depois de todos esses anos, ela continua com essa cara intacta, só o cabelo que já era. E eu acho que eu fiz uma trança, ou veio com a trança, não sei. Agora vamos pra uma das minhas favoritas, que eu amava muito, eu achava ela perfeita, linda, eu queria ser ela. Essa daqui é de 2001 também, e ela é, nada mais, nada menos, vocês já podem entender pela roupinha, pela calça que tem um pudom, um ossinho, é uma Barbie veterinária. Na verdade, eu achava que ela era veterinária. Temos então a Barbie Canel Care, de 2001. Ela não é exatamente uma veterinária, ela é mais... Ela cuida de um canil, e vinha na caixa, eu lembro, gente, eu ainda tenho esses cachorrinhos. Vinha dois cachorrinhos, um gatinho, um monte de acessório pros doguinhos. E o mais legal é que vinha uma caminha pros pets, e a caminha, quando você apertava, ela fazia barulhinho de gato e cachorro. Latia, miava, e era, ó, eu amava, amava. Tá por aqui, eu não sei, agora eu não vou achar, porque não tá nessa sacola. Vou mostrar pra vocês também, as minhas Kelly's, né, que são aquelas Barbizinhas quinininhas. Então assim, eu tenho várias, tem umas que vinham com as Barbiz, eu não sei, acho que a maioria vinha com Barbie, eu lembro que uma chamava Melody, enfim. Essa eu acho que vinha com alguma Barbie, eu só não lembro qual, mas ela é bem antiga, fofa. Essa eu não sei por que, na minha cabeça, ela chama Melody, eu não sei confirmar pra vocês, mas eu falava que ela era uma estudante de música. e essa é a raiva do divertidamente. Essa, ela era bailarina, então ela tinha aquele coque de bailarina, sabe, era bonitinho, gente. Mas essa sim é bailarina, e ela é muito fofinha, olha isso. Tem também um Ken na Vibe Praia, meu segundo e último Ken, nunca mais tive Ken depois desse. Próxima, falando em praia, é a Barbie Beach Fan de 2006, então eu tinha nove aninhos, sim, eu ainda brincava de Barbie, eu acho que eu brinquei de Barbie até os meus 12, 13. E essa eu gostava muito dela, porque ela tinha uma tatuagem de coração, eu achava muito chique, e ela tinha esse, tá vendo na cabeça, essa faixa, a gente achava ela muito diva. E o detalhe, o pé dela, né, dá pra ver o esmalte, ó, o que não é muito comum, Barbie sempre tem a pontinha do pé, essa daqui é justamente pra ela ser da praia. E o Barbie Aeromoça, eu ganhei do meu pai, porque meu pai, ele foi piloto, pra quem não sabe, ele gosta muito de aviação. Então essa Barbie eu ganhei, não lembro o ano, eu não lembro nem o caixa como era, não lembro de nada, mas temos ela, e ela é muito linda, vinha com mala, e vinha umas coisinhas, acessórios assim, de voo, mas só sobrou ela aqui, lindona. Vamos pra primeira Barbie da minha vida, que eu já fiz um vídeo também, dando um trato no cabelo dela, e ficou bom, o cabelo tava um caos, tava igual das outras, caótico, e não é que ficou bom, quem lembra do vídeo, eu fiz, foi um dos primeiros vídeos longos que eu fiz no meu canal. E essa é a Barbie dentista, pra quem não sabe, a minha mãe é dentista, então foi por isso. Eu ganhei ela muito pequenininha, eu era um baby. E ela era linda, gente, ela é de 1997, então eu literalmente ganhei ela, quando eu tinha meses, meus pais já estavam ali falando, eles sempre gostaram muito, que eles já estavam, ó, dentista da minha mãe, essa menina vai brincar com essa Barbie, quando ela crescer. E agora tudo faz sentido, gente, lembra que eu mostrei essa Kelly, essa Kelly veio com essa Barbie dentista, olha a caixa aí, que legal. Eu lembro, vinha com a cadeira, e vinha umas coisinhas, era bem maneiro, eu gostava muito. E fazia barulho mesmo, de escovação, barulho de gargarejo, era muito legal, e olha que é dos anos 90, e já era tudo muito, muito, muito legal, eu gostava muito. Próxima Barbie, gente, é essa daqui, eu achava que era eu também, né, acho que é porque ela é morena, é a Barbie Hip to Square, dos anos 2000, certinho, 2000, Y2K, ela é uma relíquia aqui, dos anos 2000, e olha essa roupa, eu amava ela, eu achava ela tão diva, o detalhe do brinco, ela vinha com anel, dava pra tirar e pôr esse anel, eu achava muito legal, e eu mordi a mão dela, gente, eu tinha 3 aninhos, então, né, então essa era a caixa, ela vinha assim, plena, só ela, e eu achava demais, essa Barbie, temos isso, que nem é Barbie, mas era uma promoção do Leite Moça, quando eu era bem pequenininha, lá nos anos 2000, e você ganhava uma Barbie Leite Moça, eu achei outra Kelly perdida, outra, tem mais, essa é a Barbie Fada do Dente 2002, fofa, vinha com essa asa, que já tá tudo capengando, mas eu amava, porque que eu gostei muito dessa fada aqui de 2002, porque eu ganhei ela na época que meus dentinhos estavam trocando, e é a Barbie Fada do Dente, e ela vinha com, eu não sei se eu tô louca, essa é a caixa, e vinha com essa, é, vinha mesmo, com uma caixinha, que era pra colocar seu dente, e eu achei fofo, e temos a Barbie Beyond Pink, de 98 também, ganhei quando eu tinha um olhinho, ela tá quebrada, ó, o braço quebrou capengou, mas ela era rockstar, e ela vinha com uma guitarra, ela era linda, inclusive, quem lembra aí do meu avião da Barbie, meu avião da Barbie, que eu já mostrei pra vocês, tinha uma janela no avião, passando a TV, sei lá, tipo, passando TV, o avião de 98, tinha tipo uma tela, na verdade, que era tipo a televisão, e na televisão eles colocaram ela, tanto que tá com essa roupinha, e eu achava isso massa, e é isso, essa é a nossa Rockstar Beyond Pink, essa daqui era a caixa, vinha com uma fita cassete também, que dava pra ouvir um rockzinho ali, e a Barbie Diva Plena, com a guitarra tinha também, e essas foram algumas das minhas Barbies, isso foi um tour, gente, assim, ainda tem mais Barbies espalhadas, que eu já fiz vídeo, tem aquela Barbie, a saia dela gira, que é a das 12 princesas, de um filme da Barbie aí, que é a saia gira, tem a Barbie Ginasta, que eu já fiz um vídeo também pra vocês, que eu comparei com uma Barbie Ginasta, de hoje em dia, e tem, gente, tem mais, mas se vocês forem ver meus vídeos, eu já postei algumas, que agora não estão aqui, porque justamente eu tirei pra fazer um vídeo, enfim, mas se eu achar, eu posso também fazer mais vídeos pra vocês, com todas, todas, todas mesmo, mas eu tenho que achar, mas enquanto isso, espero que vocês tenham gostado do tour, pelas minhas Barbies antigas, anos 2000 e 90, eu amei, foi uma nostalgia imensa, lembrei de mim pequenininha, brincando, e ó, amei, e é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau, I'm a Barbie Girl,